Eu vou utilizar uma frase de um filme de Godard, que é o filme socialista. E a frase, ela fala que qualquer tipo de deslocamento numa superfície plana, que não seja ditado por uma necessidade física, é uma forma de auto-afirmação, seja para a construção de um império ou para fazer turismo. Essa frase também tem a ver com uma apropriação que eu estou fazendo aqui no espaço, que foram das duas ambulâncias que eu, andando por aí, encontrei, e eu me apropriei delas e desloquei elas para cá. O carro também como um símbolo de deslocamento, também um símbolo de progresso do século XX, vendo ele em um estado de completa falência e perguntando um pouco isso, assim, né? O que é que a gente faz? Por que a gente se desloca? Quais são as nossas motivações? Se eu pego um poste que está na rua e coloco dentro de um espaço positivo, eu estou tirando a função dele. E nesse momento que eu tiro a função, eu acredito que eu tento provocar um deslocamento interno na percepção daquele objeto. Aqui não é mais um poste, aqui é algo... é outra coisa. Não sei exatamente o que é, mas é outra coisa. Não sei exatamente o que é, mas é outra coisa. Não sei exatamente o que é, mas é outra coisa. Não sei exatamente o que é, mas é outra coisa. Não sei exatamente o que é, mas é outra coisa. Não sei exatamente o que é, mas é outra coisa. Não sei exatamente o que é, mas é outra coisa. Não sei exatamente o que é, mas é outra coisa. Não sei exatamente o que é, mas é outra coisa. Não sei exatamente o que é, mas é outra coisa. Não sei exatamente o que é, mas é outra coisa. Amém.